A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COMPRAR 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 Ó Se agente morrer TÁ BUMNADA Está bom nada. Tem que comprar de novo. Ele tem a ser... Caraca, ele está muito bem, mano. Ele está muito bem, gareira. Vou comprar, mano. Vamos lá. É agora ou nunca. Está muito soltada! Está bem. 19, mineiro! 19, gareira! 20, gareira! Crancy! GG, mano. Vocês são bravos! Isso seria de mim ser vocês! Olha lá! Toma-lhe choque. Olá, Tainá. Boa noite, Mário. Obrigado. O pai vai ganhar isso. Pegamos um trunfo. Aumenta a aposta. Dê-me outra. Eu vou ficar. Tá vendo aí agora eu posso manter. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai pedir. Opa! Estourou! Não é possível. Ele deve estar com dois ali. Dois ou três. O jogo não vai me dar essa... O que eu faço agora? Eu vou passar. Não, eu não vou passar. Ele pode... Não, o três está comigo. Ele pode estar com dois. Tá, eu vou comprar. Vamos embora. Caramba! Estoura aí, vai. Estou com treze, galera. Ele deve estar com dois ali, com certeza. Nove. Nove está aqui, seis. Conta-me! É aqui. Agora a gente vai dobrar a nossa aposta aqui. Toma ali. Eu vou ficar. É agora ou nunca? Obrigada, Tainá, velas 30, braba! GG, mané! Eu não bebi uma água aqui? Fiquei nervosa, cara! Não, não, não! Você não pode ser sério! Não me matem! Morreu, morreu, morreu! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! F. Ele está morto! Ele está morto agora, certo? Diga-me que estamos terminados! Ok, Clancy! Você quer que eu encontre? Quero que eu vou... Eu acho que eu vou te dar... Huh? Eu vou me dar... Olha, olha, Hoffman! Oi, Hoffman! E eu, Bill Bob! Eu acho que nós devemos jogar outra round! Aaaaaah! Você ouve isso? O que é 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 isso que você está planejando? Pense-se de uma massagem! Aaaaaah! Mas você nunca vai encontrar de uma massagem, gente, está todo sob controle... Olha, o que é isso? Você está gostando? Você está gostando disso? Você está linda, maravilhosa, obrigada Braba Estamos com 20, gente Vamos ver Está de sacanagem Já estourou ele, não é possível Não é possível, já estourou aquilo ali Não estou Minha rei Clancy Clancy Esse jogo é bom Gigi No Facebook lá, a gente tem como mandar estrelas Ah não, as estrelinhas voltou, gente Só ainda Não consigo colocar capa na live E ainda estou sem selo dos parceiros Ainda está bugado Não sei se... deixa eu ver aqui, rapidão É, parece que está 1080 Se você consegue colocar 1080 aí na live 1080p 13 Estamos com 13 Ó, 14 Ele 11, mas a carta é virada Tem o trunfo Ah, vou comprar Putz grila, velho Passou Que legal Que legal Ai, ele também estourou, não é possível Vou manter, né? Vou fazer o quê? Tem o que fazer? Ele removeu a minha Obrigado, cara, tu é brabo Ele achou que eu passei Que eu estou ganhando, coitado Mal sabe Me Aê, mano Caraca, a gente está com sorte hoje, hein? 21 Obrigada, tata Lindona Eu vou ficar O vencedor é... O vencedor é... Clancy! Nossa, que horror, hein? Provavelmente nós fomos amigos, Clancy! GG, mano Ele deu só um dedinho hoje Só, cara Só Um dedinho Um dedinho, só o mindinho aqui, ó A gente pode comprar a carta 3 Ok 11 Dá mais uma aí A gente só sabia que enviou 30 estrelas Raposinha brava Ó, a gente pode devolver a carta que ele comprar Vamos... vamos fazer isso na hora certa Obrigada, Valencia, lindona Olha, meu amor mandou... 100 estrelas? Obrigada, vida 10 17 Eu tenho... posso comprar a carta 3 Vou comprar Beleza Eu vou ficar Hum, esqueci de dobrar Esqueci de dobrar Eu acho que eu tenho de dobrar a aposta Clancy! Clancy! Final loser! Esse jogo é ótimo! Tá indo, hein? Olha lá, falta um só Caraca, tá indo Maravilhosa Maravilhosa Obrigada, minha linda Oh, não! Clancy! Vai me matar! O que eu posso fazer? Nossa, vai rasgar a cara dele ali agora, mano Antes ele do que eu Ah, sim! Eu acho que eu vou usar isso Ah, filho da mãe Olha o que ele vai fazer comigo, velho Quando esta carta está na mesa As apostas aumentam em 100 O adversário não pode comprar Mesmo com os trunfos Beleza Aí joga robô demais Aí eu jogo robô que sabe Olha a Tainá, gente Constelação dela, velho O que é isso? Toma! Eu joguei um trunfo Que eu tinha ali, galera Que ajudou nós Ele passou, tá vendo? Ele ultrapassou o número de 21 A gente tá com 3 Mas mesmo assim eu vou ganhar Porque quem ultrapassa Seja peixe, entendeu? Bora GG GG, mano Olha isso Deus abençoe Tainá, obrigada em meu coração Não 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 Eu não posso mais levar isso Por favor Por favor, Deus Caceta Cristian Carvalho enviou 53 Ela voltou Oi, Cristian Oi, Cristian Voltamos Hoje é um teste Era só pra me ver mesmo Se a live tava 1080 e... Se as estrelinhas tinham voltado Aí você vai voltar, galera Ó... Vou agora jogar no sobrevivência Vou jogar no sobrevivência Nunca joguei no sobrevivência Vamos ver como é que é isso aqui Vamos ver como é que é jogar no sobrevivência Manda salve aí E aí, Osvaldo Carolina Souza Hugo Oliveira Ganhe de 5 adversários sem morrer E a pior que eu não conheço as trunfas, hein? Carta 2, tá Carta Compra perfeita Pega a melhor carta possível do baralho Ok Compra a carta 5 Beleza Nossa, deve ser difícil, hein? Pra mandar tanto trunfo assim Carta 4 Compra a... Tá Nossa, vai ser difícil, mano Bora Caraca Nossa, ele já tá com 21 ali? Ele já aumentou a aposta dele, velho Vai cortar dois dedos meu, ó lá Até levantou o baguinho Tá, vamos lá Vamos pensar aqui Se ele aumentou a minha aposta Ele já tá com 20 ou 21 Então, deixa eu ver aqui o trunfo que eu tenho Eu tenho 5 O 5 dá 21 Vou usar o 5 Se não tiver na mesa dele, né? Vambora Ah, ele tá com 5 Então, ele tá com 12 Tá com 20, né? Beleza Ai, caraca, manê Ele tá com 20 Eu posso empatar com ele, né? Eu posso empatar com ele, né? E nós dois perdemos o dedo Pelo menos eu não vou perder o dedo sozinha Eu não quero usar esse aqui agora É... Pegar a melhor carta do baralho Não quero usar agora Tá, vou colocar 20 Tá, vou colocar 20 Beleza Bora Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Melhor nós dois perdemos o dedo Do que só eu Vambora comigo Vambora comigo Pior que ele vai perder um só, né? Eu vou perder dois Ai, eu não vi o que ele falou Tava olhando pro chat, velho Ah lá, ele jogou o trunfo já, mano? Que isso? Tá roubando Doze Dezenove Fica esse trunfo Faz escudo Quando esta carta está em mesa Sua aposta diminui em um Ah tá, eu tiro lá a aposta Tá, não é necessário agora porque Não perdi nenhum dedo Vou mandar os sete aqui Não vai porque já tá na mesa Então nossa opção é compra perfeita, velho Vai 20 Eu corro Eu vou ficar Euiani pray Para você Shelby A gente ganhou ainda Ninguém deve deixar Eu tô olhando o chat Tô viajando aqui ah Mais uma 10 Tenho 10 broader Dá pra comprar Peguei-me. Destruí, remova o último trunfo com o adversário na mesa. Ok. Estamos com 13. Dê-me outro. Ai, e agora? Caceta de agulhas! Sente jogar o sete. O sete já tá na mesa. Alexa Teixeira enviou 33. Ai, caraca. Eu vou comprar. Tô nem aí. Perfeito. Vai! Oi, Alex. Obrigada, sua linda. Também amo, tio. Também amo o tilir. Tiles. Ah lá, passei, ó. Tô fudida. Não tem nem como eu descartar aqui. Deixa eu ver. Já era, perdi. Eu vou ficar. Essa máquina roubando aí, ó. Ah! Eff! Não, Eff pro dedinho mesmo. Eff pro dedinho. Mano, eu só tô ganhando esse trunfo de descartar trunfo dele. Ah lá, ele colocou quatro na mesa. Só por causa disso eu vou colocar o sete. Ai, consegui. Dezoito. Devo ter mais que ele, né? Vou até aumentar a aposta aqui. Ah, eu posso pegar o dois também, hein? Não. Não. Vou postar só aqui. Troca as últimas cartas compradas por você e o adversário. Cartas viradas não podem ser trocadas. Troca as últimas cartas. Ah, tá. Essa aqui troca as últimas que eu e ele. Ah, tá bom. Beleza, então eu vou... Vou tentar usar o dois aqui, galera. Ah, vou ganhar mesmo. Vai, passa. Vou usar mais trunfo, não. Eu vou ficar. Eu acho que eu vou ganhar. O vencedor é... É um... Trunfo! Ah, empate! Vai te ferrar, velho! Remove o último trunfo com o adversário depois na mesa. Tá, já tenho esse. Dez. Me. 21! Dê-me outro. Poxa. Deixa eu ver qual trunfo que eu tenho aqui. Não tenho de apostar. Eu usei aquela hora. Ai, que raiva. Tá, vamos lá. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Ganhamos. Não é possível que foi empate. Craneci! Dejei! Toma aí o dedinho arrancado. Fala, Camilo. Bora, Thales. O chatbot ainda não tem como eu mexer, tá, galera? Ainda tá bugado. Dezesseis. Olha, ele comprou a carta seis. E aumentou um. Fez vinte e um, com certeza. Dê-me outro. Calma, que agora eu vou usar trunfo, não sou besta. Vou remover o dele, que ele apostou. Vou tentar comprar o dois. Dois. Não. Ele tá com dois. Então a gente já sabe que ele tá com dez, dezesseis, dezenove. Tá com mais que nós. Então, eu não tenho outro jeito. Eu vou desvirar a minha dele. Ai, você é muito burra! Meu Deus! Não, pera. Ele tá com quanto? Qual que é a carta dele? Dois. Nossa, eu dei vinte e um na mão dele. Fiz besteira. Eu achei que ia tirar os dois trunfos, galera. Eu achei que ia tirar as duas cartas, a minha dele. Não que ia trocar. Não entendi errado. Eu fiz besteira. Mas tá bom, eu vou comprar. Vamos ver, a gente tem... A gente diminuiu a chance aqui. Na hora de comprar, né? Mesmo assim, a gente já fez vinte e um. Deixa eu ver aqui qual trunfo que eu tenho. Tá, o único jeito aqui é eu trocar meus trunfos e ver o que vai vim. Deixa eu ver. Troca as últimas cartas compradas por você. Se eu trocar... Vai dar... Treze com cinco... Ó... Quatorze com cinco... Dezenove. Vou trocar. Dezenove. E ele tá com dez, dezesseis... Vinte. Ai, mesmo assim não deu, galera. Que droga, mané. O cara tá... Vou trocar aqui de novo meus trunfos. Vai se lascar! Perdi! Ah... Diga... Reddy! Halt, mané! Ahahahah! Ahahahah! Tá de minhas feitas. Não, vou fazer amanhã. Perdemos. Ó, a gente conseguiu um trunfo. Devolver a carta... Dois a dois. Dezoito, muito bom. Vou até aumentar minha aposta aqui. Eu não sou besta. Vou aumentar um só? Vou aumentar um só, né? Ele vai perder os três lá de uma vez, ó. Diga-me outra. Eu vou ficar. Diga-me outra. Opa! Se ele fez 21, o jogo tá roubando, mano. Sério. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Se ele fez 21, é sacanagem. Ah, olha lá, viu? Ah, jogo rouba, velho! Ah... Te lascar, Tissou? Quinze. Ah lá, já fez 21, quer ver? Quer apostar quanto? Hum, duvido não. Vou até desvirar essa cartinha dele ali, ó. Ou ele pode estar com... Quatro, cinco... Cinco tá dezesseis... Pedi a três. Vou aumentar. Beleza. E... Vou desvirar a carta dele. Ai, era... De novo eu li errado o trunfo. Era pra desvirar a minha, não o dele. Tá bom. Nossa. Que cabeçuda. Não, eu tinha sim essa carta, só que eu cliquei errado, ó. Agora eu vou desvirar dele. Agora sim. Vou passar, eu digo o único jeito, ele vai comprar até... Eu tenho a carta a sair daqui, seu otário! Dê-me outra. Dê-me outra. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Dê-me outra. Agora ele... Agora ele... Só vem número pequeno pra ele, ó. Aí vai falar que o jogo não rouba. Lógico que rouba. Posso trocar a minha carta e a dele, ó. Vou pegar cinco e ele ficar com um. Se eu pegar cinco, eu fico com onze. Fico com vinte e um, hein? Se eu pegar cinco, eu não fico. Vê se eu tô bom nas contas aqui, galera. Nove com seis. Sete, oito, nove... Oito, nove, oito... Oito, nove, dez, onze... Doze, treze, quatorze... Calma. Onze com nove. Dá vinte, raposa. Pronto. Basicamente isso. Então me desvira aí. Troca essas cartas aí e vambora. Vamos com vinte agora. Dê-me o número. Aí você está nervosa? Calma. Olha lá, ó. Estourou. Estourou, cara. Estourou, mané. Tu estourou, cara. Tem como não, ó. Tu tá com três ali. Se tivesse com três lá... Desvirada, tudo bem. Mas você não tá. Você deve tá com quatro e... Não, mas se eu tiver com quatro, ele tá com vinte e um. Ah, não é possível esse cara tá com quatro, não, gente. Não, véi. Não, não, não. Seria muito sacanagem. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Ele tá com a quatro. Ele tá com a quatro. Ele tá com a quatro. Jardim! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Ah, ah, ah! Nossa! Que demora! Que massa! Gostei de sobrevivência. Adversários restantes Ah, legal A gente vai Vai vindo adversários diferentes Maneiro Nossa, aí o adversário vem com o dedo inteiro Com a mão inteira A gente vem com faltando dedo Aí eu roubo Não, mas a gente é bom, a gente é bom A gente é bom, galera A gente é bom 14 Devolve o baralho a última carta de desvirado que você comprou Não quero Ah, eu vou comprar Porque eu tenho essa carta de desvirado Se a gente comprar e passar, a gente desvira Agora 18 Ótimo Felicidade Os dois jogadores compram um trunfo Olha, obrigado, cara Obrigado pelo seu trunfo aí Nem vi qual era Dê-me outra Só quero Remove o último trunfo que o adversário pôs na mesa, tá Estamos com 18 Vou dobrar minha aposta aqui Porque não é possível Que eu não ganhe Com 18 Dê-me outra Ah lá, só vem número pequeno pra ele Ai, vai eu comprar aqui Vai vir 11 Eu vou ficar Ok O último trunfo O último trunfo O último trunfo Correncie Vem todo mundo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aumenta dois Vamos pra um trunfo Ah, tá Eu e Eu já sei do bagulho e tô lendo 15 Dê-me outra 15 15 15, o que a gente pode fazer? A gente pode desvirar a carta dele e desvirar a nossa Então a gente pode comprar Se a gente passar a gente desvira a nossa carta Vamos lá Vem, vem Nossa senhora A aposta aumenta pela metade do número de trunfos que ele tem na mão? O quê? Quando essa carta está na mesa a aposta do adversário aumenta pela metade Nossa, a gente perde A gente perde, olha lá, arranca os nossos três dedos, então eu vou ter que tirar esse trunfo dele Deixa eu ver se eu tenho aqui Remova o último trunfo com o adversário pôs na mesa Ufa 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 Hum, esqueci de dobrar Ah, mano, de novo Ah, não Calma aí, velho Calma aí que a gente vai dar um jeito aqui Ele tá com 21 de certeza Ou 20 Acho que ele tá com a carta 11 virada, galera Escudo, quando essa carta está na mesa sua aposta diminui em 1 Será que é isso aqui, mano, que eu vou... Deixa eu ver Vou ver agora É Pelo menos perde dois dedos, a gente não perde agora o jogo Tá, vamos ver outro trunfo aqui Eu posso... Tirar a carta dele Devolva-te uma carta desvirada que o adversário comprou É isso E agora eu vou apostar, aumentar minha aposta É isso Ele jogou de novo? Ou foi para a salminha? Vou passar... É... Último dia Ui O vencedor é... Terence 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 Toma ali de data Próximo Próximo Quero ver se vai mudar alguma coisa aqui Troca as últimas cartas e comprar, tá? Já sei. Treze. Deixa eu ver aqui. Devolve a baralha, a última carta. Tá, a gente vai comprar. Se passar, a gente tira, porque a gente tem esse trunfo. Ganhamos outro trunfo. Dezesseis. A gente pode continuar comprando. Se vir um quatro, beleza. Cinco também é uma beleza. Quatro ou cinco, hein? Vambora. Quatro ou cinco? Nossa senhora! O jogo tá fazendo eu gastar meus trunfo. Tá. Ele tá passando por quê, mano? Não tô entendendo por que ele tá passando. Se ele tiver com dez, tá com doze. Cara louco, vou até aumentar minha aposta aqui. Eu vou ficar. Eu vou ficar. O vencedor é... Currency! Deve ser por pessoa, né? Às vezes o cara não sabe jogar tão bem. E o outro sabe jogar, né? EG. E aí, Ana? 21? Que isso, cara? Manda essa casa na mesa após minui um. Dá-me outra. Eu vou ficar. Filho da mãe. Filho da mãe. Chega em 17? Cara... Otário! Ataque no escudo. Remova três cartas do tipo de escudo que você tem na mesa. Aposta do adversário aumenta em três. Quando essa casa tá na mesa. Dá-me outra. Tem que chegar em 17, mano. É isso mesmo? Tem que chegar em 17, velho. Já sei. Eu vou trocar a minha carta e a dele. E também eu vou usar o escudo aqui, ó. Eu tenho o escudo. Não sei se ajudou em alguma coisa. E vou trocar as cartas. Beleza. Tamo com 14. Tem que chegar em 17. Então, conseguimos aqui, eu acho. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Correncie! Nossa, jogou muito, velho. Pode falar, pode falar. Caralho! GG, mano. Caraca, o cara mandou muito trunfo, velho. Vem todo mundo. Só que eu acho que o último vai ser difícil. Não tem como não usar trunfo aqui, velho. Eu queria guardar pro último, sabe? Deve ser difícil o último. 16. 16. Eu tenho o devolver, né? Vou comprar. Beleza. 19. Melhorou. Ele aumentou a aposta pra quê, mano? Ah, ele comprou 4. Olha só, velho. Que roubo! Aumentou mais uma aposta, mano. Se a gente perder... Se a gente perder aqui, a gente perde o jogo, eu acho. A gente tá com 19. Ele com certeza fez 20. 9 e 8? 9 e 10? Ele deve tacar 11 ali. Se eu desvirar as cartas, a gente passa, né? Ah, não. 16 com 5? Ah, 21. Vou mudar as cartas nossas aqui. Ah, não. Não é não. Que chato. Não é. Não é o que eu pensava. Tá, pera. Vou remover a dele. Vou remover a dele, galera. Ah, ele estourou. Com certeza ele estourou, mano. Não é possível. Vamos embora. Toma! Toma, uma liderada! Deadada. Aumenta 2. Contra um trunfo. Quantos destacados estão na mesa? Aposta do adversário. Aumenta em 2. Dê-me um pouco. Eu acho que ele estourou. Ou ele tá com três ali, ó. Porque o dois tá comigo. Então ele tá com três. Ou cinco. Se eu fizer... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Comprar perfeita. Eu posso comprar uma carta boa aqui pra nós. A gente vai ter mais uma chance. Um dedinho. Tá, eu já sei o que eu vou fazer, galera. Vambora. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Cara, eu acho que ele já ganhou ali. Eu acho que ele já ganhou, galera. Perdi, eu acho. Eu vou fazer. O vencedor é... O vencedor é... O vencedor! Caraca! Eu fui invicta, velho. Poxa, eu joguei com quatro caras, mano. Quatro? Quatro, três. É F pra nós. Joguei com... Três caras, eu acho. Com três dedos só, mano. Joguei bem. Consiga, vinte e um, três. Isso. Não vou tentar de novo, não. Então é isso, meus lindos. Deixa eu... Colocar aqui na... No nosso chat aqui. 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 No nosso chat aqui.